Aqui tem nega do balaio grande? Ai, é de parar tudo essa nega Se eu rebalar do seu gingado Me deixa com água na boca Eu fico louco A sua cor da pele radia Sinto o tom da sua magia Esse seu negócio grandão Tem que ter atitude Pra ainda no chamba com essa nega O que é espada? Mexe o balaio Tem que ter atitude Pra ainda no chamba Com essa nega, porque é espada Quero ver! Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe, que mexe, que mexe Mexe, que mexe, que mexe Mexe, que mexe, que mexe Mexe o balaio Mão na cabeça E vai até o chão Vai até o chão Eu vou Vai até o chão Eu vou Vai até o chão Eu vou Até o chão Eu vou Até o chão Eu vou Olha até o chão Eu vou Vai, vai, vai Eu vou Tem que ter atitude Pra ainda no chamba Com essa nega, porque é espada Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe, 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 mexe Bota a mão na cabecinha Mexa, mexa, mexa Agora camarote vai até o chão Vai até o chão E vai até o chão É na 96 Música nova Mexe o balaio Pede, pede, pede Bota logo o gol Sai do chão Tem que ter atitude Vai, vai, vai Mexe o balaio Mexe o balaio Pede para tudo Essa nega Seu rebolado, seu gingado E deixa com água na boca A sua conta melo irradia Sinto toda a sua magia Esse seu Essa busca é na 96 FN Tem que ter atitude E peça Vai, vai Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Olha o balaio grande Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio E vai até o chão Olha, vai até o chão E vai até o chão Até o chão E até o chão Até o chão Até o chão Até o chão Tem que ter atitude Vai, dá no samba Com essa nega, porque é espada Mexe o balanço É de parar tudo essa nega Seu rebolado, seu gingado Me deixa com água na boca Eu fico louco A sua cor da pele irradia Sinta o tom da sua magia Esse seu teretetê Tudo para pra ver Tem que ter atitude, agora quebra Tem que quebra, bom senhor Mexe o balanço 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 Joga a mão na cabeça A mão na cabeça e no chão E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão Vai até o chão Até o chão E vai até o chão Olha a música nova Vai Tem que ter atitude, vai Não sobra com essa nega Vai Mexe o balanço 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 Mexe o balanço